E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, direto da obra do Quinta do Golf aqui em Rio Preto. Hoje, para passar uma dica bem rápida para vocês, pessoal, nós estamos aqui na área externa da casa, né? Estamos fazendo aqui a parte externa, todos os corredores da casa, né? É isso aí. E pessoal, a dica é a seguinte, sabe aquele nivelador de piso que você usa na casa? E aí você quebra, né? Você quebra o clipe e geralmente o pessoal pensa assim, ah, vou jogar isso fora, né? Não joga não, pessoal, sabe por quê? O clipe quebrado, pessoal, ele dá um milímetro, dá um milímetro, né? Vocês podem ver aqui, esse aqui é o clipe da Modimplaz, né? Nós sempre usamos os da Modimplaz porque eu já testei vários, mas o da Modimplaz é o top. Eu considero, né? Nivelador top do mercado. Sempre que você usar niveladores de piso aí na obra que você estiver fazendo, guarda esse clipes quebrado aqui, pessoal, porque a gente faz isso aqui com ele, ó. Olha que legal. A gente aproveita o clipes, pessoal, pra colocar aqui, ó. Tá vendo? A gente aproveita pra colocar aqui, ó. A gente deixa a folga do... A folga do rodapé, a gente aproveita pra colocar ele entre o piso e o rodapé É pra deixar aquela folguinha pro rejunte entrar. Vocês podem vir aqui, ó. Todos os rodapés, eles têm uma folga de um centímetro aqui, ó. Que, na verdade, é o reaproveitamento, pessoal, desse clipezinho aqui, ó. Então, tem... Usou o clipes na obra aí? É... Quebrou os clipes. Vai jogar fora? Guarda num saquinho nas suas ferramentas. Sempre que você for pôr o rodapé, pessoal, encaixa ele por baixo aqui, ó. Encaixa ele por baixo aqui. Pra deixar a folguinha de um milímetro. Pra você poder, então, fazer o rejunte, o rejunte penetrar entre o piso e o rodapé. Pra não dar aquela infiltração chata no pé da parede. Beleza, pessoal? Essa foi uma dica rápida aí, do azulejista. Dando uma dica pra você sobre como reaproveitar o clipes aí que você quebrou, né. Geralmente, o pessoal descarta e joga fora. Guarda, monta um saquinho aí, guarda. Deixa nas suas ferramentas. Sempre você vai precisar dele pra rodapés. Pra saia de banheiro, né. Saia de cozinha, de revestimento. Você sempre vai ter que calçar. Então, calça aí com esses clips que você quebrou. Beleza, pessoal? Mais uma dica aí do canal Azulejista pra você. Se você quer saber todas as técnicas do Azulejista Profissional, pra você fazer o seu próprio trabalho na sua casa, se você é iniciante, na descrição aqui embaixo tem meu telefone. Entre em contato comigo sobre o curso de Azulejista pra iniciantes. E se você já é da profissão, você já é profissional da área, né, quer se especializar? Entre em contato com a gente, pessoal. Nosso curso vai te dar toda a bagagem, todo o conhecimento de 20 anos de experiência de obra pra que você também se torne um excelente Azulejista. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos. Curtam, compartilhem os vídeos, deixem seu comentário, novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.